Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou mostrar como costura essa trama aqui. É uma trama de pérola craquelada e costurada na sandália flare. É a pedido de uma seguidora, e aí, vamos ao vídeo. Meu nome é Marina Valadares, e espero que vocês gostem do meu conteúdo. Já aproveita e deixa o seu like, se inscreva no meu canal, pra que a gente possa ter mais e mais novidades aqui, né? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Já deixei a minha tramazinha pronta, só pra cor. Desculpa, gente. Só pra costurar pra vocês, que foi o pedido dela. Eu não vou fazer costura invisível, porque essa trama é bem fininha. Então, vai ser uma costura normal. Você vai usar uma linha 0,35. Eu tiro mais ou menos uns 80 centímetros. Sempre sobra, tá, gente? Bastante. Mas, eu gosto de tirar uns 80 centímetros. E uma ponta, dá uns três nós. Corta e queima essa pontinha. A outra ponta, vocês enfiam na agulha. Eu começo sempre aqui. Aqui no meio. Aí, de cima pra baixo, sempre, tá, gente? De cima pra baixo. Pra não machucar o pé da cliente. E sobe bem pertinho. De baixo pra cima. Deixando um espaço pequenininho, assim. Bem pequeno. E essa minha unha manchada, vocês relevem, tá? Que é tinta. Passa dentro dessa aqui, ó. Que é a do meio. Que eu sempre faço essa pontinha pra ser a viradinha aqui. Então, passa aqui dentro. E desce aqui do outro lado. Bem pertinho. Puxar mais próximo pra vocês verem. Ó. Pronto. Aí, já venho, subo aqui próximo. E já começo a costurar aqui, ó. Só na do meio. Tá, gente? Na lateral já tá costurada, já tá reforçada. Então, ó. Pra baixo. Vai ser sempre esse processo. Pra cima e pra baixo. Com pontos pequenos. Ó. Como eu desci nela, eu já vou subir nessa daqui, ó. Nessa primeira craquelada. Quando você sobe na craquelada, você bota aqui embaixo. Colocando mais próximo pra lá. O que você puder. Pra não ficar o ponto muito grande. Embaixo é o ponto pequeno. E aqui, ó. Embaixo que eu falo aqui, ó. Da correia é o pontinho pequeno. E aqui em cima pode deixar o ponto grande. Não tem problema. E passa nessa primeira craquelada. Puxa e ajeita. Desce na sandália. Às vezes a minha mão fica um pouquinho na frente, gente. Mas eu fiquei gravando e fazendo. Dá um pouquinho de trabalho mesmo. Às vezes a mão realmente fica na frente. Porque essas sandálias que eu gravo pra vocês, eu já faço e já vendo. Dificilmente eu desmancho o trabalho. Subo bem próximo. Observa. Bem próximo. Porque eu vou reforçar em todas essas craqueladas. E passa na craquelada novamente. Todas as craqueladas eu passo duas vezes. Gente, o alicate é muito importante, tá? O meu já tá bem velhinho, tem muitos anos. Mas é muito importante. Ajuda muito. Aí desce. Quando você desce, já desce tipo indo pra frente. Tá vendo? Pra outra craquelada passar nela. Desci. Agora eu vou subir mais com a agulha meio torta. Lá embaixo bem pequenininho, mas com a agulha meio torta. Pra pegar a outra craquelada. Ó. Eu viro pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. O meu trabalho o tempo todo, tá gente? É a forma que fica mais fácil pra mim. E aí vocês vão fazendo isso também e ajeitando. Ó. Desce. Eu já aprendi essa e essa. Só que aí eu volto reforçando. Como eu falei, em todas as craqueladas eu subo perto dela novamente, ó. E passo de novo nela. Desce. Desce. Já sobe aqui perto dessa craquelada. Passa na craquelada e desce novamente aqui. Sobe próximo da craquelada de novo. Vou mostrar pra vocês. Ó. Bem próximo. Tá vendo? Mesmo que você entrou, passa na craquelada. Mesmo que você desceu. Passa na craquelada. E já enfia aqui, ó. Meio tortinho indo lá pra trás. Mas, pra chegar próximo dessa craquelada aqui. Sempre com a ajuda do alicate. Se vocês observarem, tá bem preso e ó, o pontinho bem pequenininho. Sobe. E aí, ó. E aí, ó. O pedido dela, gente, era sobre como costurar essa trama de craquelada na flé. Que a correinha é bem pequenininha e fina, né? Aí, tem gente que tem dificuldade. Eu sempre costurei assim, tá, pessoal? Só as do meio. Tem modelo que a gente costura lateral. Mas, a maioria dos meus modelos eu costuro só do meio. Aqui, já acabou as craqueladas. O que que eu vou fazer? Só continuar costurando as outras. Agora, essas aqui, gente, ó. Eu não costuro várias vezes pra lá e pra cá, não. Basta uma vez. Só na pontinha que eu reforço bastante. Isso aqui basta uma vez, ó. Onde vem aqui. Sobe bem próximo sempre. Eu espero que vocês consigam estar vendo direito, gente. Tá meio escuro, mas é porque teve queda de energia aqui. Aí, eu vou continuar. Gravando pra não perder o nosso tempo. Olha, quando chega nessa última, aí eu passo nela. E desço do outro lado. E nessa última, eu reforço, tá? Onde eu desci aqui, ó. Eu subo bem próximo. Ops. Passo novamente. Desço aqui. E aí, eu subo aqui só pra finalizar. Aí, eu dou os meus nozinhos de costume. Um. Dois. Três. Puxo. Escondo aqui dentro dessa grande. Tá vendo? E aí, eu vou colocar na própria borracha. Assim. Esconder mais uma vez na borracha. E mais uma vez na borracha. E aí, pode cortar. Eu vou já cortar com alicate de unha. Não sei onde eu coloquei o meu, eu tava aqui ainda pouco. Mas, de qualquer forma, eu vou cortar com a tesoura aqui. E vou queimar essa pontinha. Porque eu não gosto de deixar a pontinha assim. Gente, o que sobrou do fio, provavelmente dá pra costurar o outro lado. Então, eu já pego, já dou os três nozinhos aqui na ponta. Porque esse lado aqui, a gente só vai pra lá e pra cá. Não... Não reforça muito, igual eu fiz na craquelada, não, tá? Ó, três nozinhos, nó mesmo, tá, gente? De costurar qualquer coisa. Corta. Queima e começa. Pra gente começar, como eu já mostrei pra vocês, vai ser sempre dessa parte aqui de cima, ó. A parte que não pega no chinelo, tá? Pra baixo. A gente já começa aqui, ó. Nessa daqui, porque daqui pra cá tá costurado. Então, a gente já começa tentando esconder o fio aqui embaixo. Pode puxar bastante pra ele descer. Aí, você sobe bem pertinho de onde você desceu. E passa pra cá, nessa pérola do meio. Desce aqui com ela. Gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, deixa o like também, ativa os sininhos pra vocês estarem recebendo notificações, tá bom? Assim, o YouTube vê que o meu conteúdo é relevante e indica mais vídeos pra vocês. A pedido da coleguinha aí, da minha seguidora, costurando a trama de pérolas craqueladas na sandália fã. E é isso aqui, ó. Pra você, coleguinha que pediu, é sempre isso aqui. Pra cima e pra baixo. Tá um pouquinho escorregando a agulha, gente, da minha mão. É sempre esse, essa repetiçãozinha aqui. Tá? Pra lá, pra cá. Costurar esse outro lado. Já, já eu termino. Pra vocês verem como fica uma gracinha, bem, ó. Sempre subindo pertinho, ó. Aí, fica uma gracinha, bem feitinho, bem reforçado, não desmancha com facilidade. Esse aqui tem que usar muito pra que realmente quebre, né, gente? Lembrando que a Havaianas não foi feita. Havaianas, principalmente essas que a gente enfeita, não foi feita pra deixar no sol. Ela tem que ser secada a sombra, né? Seca a sombra. Senão, ela resseca. Lava com bucha. Se for passar a escova, passa bem de leve. Com bastante jeitinho. O lado verde da bucha, gente, tem até um videozinho curto. Ah, no meu Instagram. Não tem aqui no canal. Ensinando como lavar Havaianas. Pra ficar clarinha, limpinha, branquinha. Lavei até uma branca. O meu videozinho mostra lavando uma branca. Lá no meu Instagram tem, pessoal. Lado verde da bucha, detergente e água sanitária. Limpa uma maravilha essa parte aqui, ó. Quando tá encardida. Limpa, limpa que fica perfeito. Tem um videozinho no meu Instagram. Um videozinho rápido. Depois eu vou ver se trago ele pra cá, tá? Pro canal. Ele é só ensinando mesmo como lavar. Olha, pessoal, a gente tá quase terminando. Oi, desculpa, saiu do foco da câmera, né? Porque eu puxo tudo pra perto de mim. Mania de trabalhar com a peça perto do meu corpo. Olha, faço do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, tá? Reforçando. Venho aqui mais uma vez, desço. Subo. Próximo. Sempre próximo. E aí, gente, ó. A gente vai pegar aqui, ó. E fazer assim, ó. Uma. Duas. Três. Passa aqui por dentro. E a gente vem no chinelo. Pra esconder o fio no chinelo. Só na parte de cima, sabe, gente? Da correia. Ó. Mais uma vez. Porque escondendo assim, ele não sai, não desmancha. Ó. Tá vendo? Você passa no chinelo. Pronto. Agora, é só cortar. É bom com alicate de unha, como eu já falei. Se não tiver próximo, faça como eu. Corta e queima. E pronto. Gente, olha só. Essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Costurando a trama craquelada na sandália flare. Vou mostrar pra vocês como fica a costura. Mostrar assim. Ó. Os pontinhos pequenininhos, tá? Desse lado aqui também. Pera aí, que a sandália vai toda, ó. Tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. De ativar os sininhos pra receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do nosso canal. Beijos! Beijos!